Gente, eu tô passando rapidinho aqui pra dizer que vai ter aula normal hoje, tá? Que eu não consegui avisar ninguém pelo WhatsApp, então eu tô aproveitando pra avisar na rede. E esse banner que tá aí vai ser da aula de hoje, dia 19 de setembro de 2023, tá? E lembrando, já que eu tô aqui, estes componentes que estão aí que vocês estão vendo, também estão dentro do Sinedrol, pra poder ajudar você a melhorar a sua ansiedade, ansiedade, inibir a vontade de comer doce, dar uma inibida na fome, dar uma acelerada no metabolismo, tá tudo dentro do Sinedrol. E no link da descrição estará na aula de hoje e nesse link dessa descrição tem também o local pra você poder comprar o seu Sinedrol com desconto legal, tá? O desconto são dois tipos, dois cupons, saúde10 ou saúde20 pra você usar. Beijo, até já já!